Como não permitir que ninguém te adicione em grupos de WhatsApp? É muito chato quando você não quer entrar em um grupo de WhatsApp e quando você vai ver você já está adicionado. Aí muitas vezes você fica até com vergonha de sair do grupo por ter uma certa consideração com quem te adicionou e acaba permanecendo no grupo por educação. Então nesse vídeo eu vou ensinar você a como não permitir que as pessoas te adicionem sem que você queira. Então para fazer esse procedimento vamos fazer o seguinte. Acesse aí o seu WhatsApp normalmente. Aqui na tela inicial no canto superior direito você vai clicar nesses três pontinhos. Será aberto aqui uma nova guia nesse canto com um monte de opções. Dentre essas opções você vai clicar na opção configuração. Tudo certo então. Nesta nova guia aqui na primeira opção você tem a opção de conta. Na segunda opção você tem a opção de privacidade. Clique sobre a opção privacidade. Agora com o dedo na tela role para cima até você encontrar a opção grupos. Nesta nova guia então aqui você já vai ter a opção de quem pode te adicionar aos grupos. Nesta página a opção todos vem pré-selecionada. Então você vai mudar de todos para meus contatos exceto. Então aqui agora vai aparecer todos os seus contatos. Caso você queira que ninguém dos seus contatos te adicione mais em grupo nenhum, você vem aqui em cima nos três pontinhos e clique nessa opção. Tudo certo. Você observou que ao clicar nos três pontinhos todos os seus contatos foi selecionado. Então para concretizar a ação basta você clicar aqui onde está verde. Agora, sempre que algum desses contatos que você selecionou for te adicionar a algum grupo, vem uma mensagem para você perguntando se você autoriza ou não entrar nesse grupo. Caso você não queira, basta clicar em não aceito. Tudo certo então pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês mais nessa dica. Se inscreva no canal aqui, deixe o seu like e nos siga para sempre ter novidades.